Qual é o plano? Libertar as futuras gerações de uma cidade governada por Templários. Vamos, então? Sim. Uma vez mais pelos velhos tempos? E depois disso, nunca mais. Combinado. Fala aí, galera monstra! Tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Assassin's Creed Syndicate. E daquele jeito pra você aí que gosta do conteúdo, gosta do canal aí, faz parte da máfia sinistrosa aí. Já vai deixando aquele like maroto monstro pra dar uma força, beleza? E pra você que é novo, chegou agora e tal, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado. Já tem uns criminosos aqui causando. Então vem. Plo, plo, plo. Está fatality. Já ajudei o camarada meu aqui, ó. Aí. Você teve sorte, irmão, que eu tava no telhado ali. E ainda daquele jeito lá, né? Só... Só tá dublado mesmo os personagens principais, ó. Porque os secundários estão... Estão zicados ainda. Então vamos lá, vamos... Ver se a gente consegue... Uma missãozinha. O que que é isso aqui, ó? Cartas mortas. Memórias do Charles Dickens. Vamos lá ver o que que é. Eu aperto o botão direito. Tô meio que... E o que que é isso aqui? Interceptação de carga. Não, de boa. Eu preciso ir pro meu trem, cara. Eu preciso ir pro trem pra... Recolher o dinheiro. E... Sei lá, tem uma exclamaçãozinha aqui. Pode ser que uma miss... Tenha uma missão ali, não sei. Vamos... Vamos no trem primeiro, vai. Vamos fazer uma viagem rápida também. Vamos ver como que é a viagem rápida nesse jogo. Se é demorada, se tem uma animação, se é zicada. Não, é zicada como todas as outras. O que falar? Eu não tenho o que falar sobre o Assassin's Creed Syndicate. Ele tá bem puxado pro Unity mesmo. Queda de FPS. Eu tive que reduzir bastante a qualidade do jogo pra poder... Pelo menos evitar um máximo de... De queda de FPS, né? Então... Aquele jeito. Aquele jeito que a gente já conhece. Vamos... Aqui, ó. Vamos pegar o dinheiro aqui. Apertei já, ué. Milão. Só milão. Pra quê? Persiga o perseguidor. Atraia o perseguidor de Agnes de volta ao trem. É, tem uma missãozinha aqui. E o que que é que temos aqui? A grande fuga. É, né? Só que eu não quero jogar com o... Por que não dá pra trocar pra... Puta merda. É impossível trocar de... De personagens no momento. Tá bom. Vamos lá. Pra missão do... Charles Diggins. Será que agora dá? Eu saí do trem? Não, não dá. Pula. Pula do trem, irmão. Tá com medo, é? Vamos ver. Agora dá pra trocar? Agora dá. Vamos trocar pra Eve. Eu gosto da Eve. Ela é mais stealth. É um bagulho mais... Delicado e tal. Ai, tem uma mina aqui, velho. Vamos ver aqui as memórias, então, do... Charles Diggins. Ao invés de jogar uma carruagem assombrada, um assassino cansado recebe uma carta pessoal de uma estranha. Vamos ver qual é que é essa parada aqui. Uia, velho. Uia, velho. Tem uns papel aqui, ó. Estas cartas nunca chegaram ao seu destino. Que triste. Tem uma caminha aqui. Ah, eu gostaria de descansar. Mas o dever chama. É. WTF? Mesmo assim vai sentar, vai deitar? WTF, fia. Vai, vamos investigar aqui, então, a carruagem. As cartas do Royal Mail sumiram quando as cartas passaram a ser transportadas por trem. Tá, tem mais alguma coisa que... Tá, ah, tá ali. Ai, meu Deus, hein. Esse cara vai ficar enchendo um saco aqui agora. Eu vou ter uma surpresa pra você, maluco. Toma aí. Ó, tem outra cartinha aqui, ó. Isso é curioso. Carta de amor. Meu querido Fry. Fry, olha. Como desejo estar em seus braços novamente. Desde nosso último encontro tenho sofrido com a solidão. Sua ausência me leva ao desespero. Eu lhe imploro. Retorne a mim imediatamente. Desejo vê-lo e ouvir sua voz. Não demore. Eu aguardo sua chegada para me oferecer completamente a você. Sua Elizabeth. Nossa senhora, é picante, hein. E aí? Ah. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, ô. Chegue mais perto do alvo. Se... Vai, fi. Eu tenho que interceptar a carruagem em menos de dois minutos. Tá bom, fio. Tá bom, viu. Com essa queda de FPS aí, fi. Se eu conseguir... Se eu conseguir em... Em cinco minutos é muito ainda. Ó lá. Chicoteando a coitada da égua. Até umas horas, hein, fi. Isso aí é crueldade com animais. Vai, fi. Eu tenho um minuto e vinte para fazer o objetivo bônus. Ai, jogo. Desenrola, véi. Vamos só mirar no piloto só. Não dá para mirar. Legal. Vai, Pinóia. Vai. Porra, velho. Eu apertei aqui o... O bagulho e não foi. Por quê? Puta, você está de brincadeira comigo, né? Roubei outra carruagem aqui. Tenho trinta segundos. Eu devia ter atirado no cara, tá vendo? Interceptar. Devia ter atirado mesmo. Vai, porra. Porra. Já era, irmão. Você é uma amiga? Sim, você está segura. Não terá que se preocupar mais. Ah, você me salvou. Aquele miserável teria me forçado a casar com ele sem demora. Já era. Agora você está comigo. Agora você casa comigo. Ah. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, vamos para o ponto verde ali. Nossa senhora, véi. Essas ruas aqui, vou falar, hein. Porra, Londres. Dá para cortar aqui? Dá. E é isso que a gente vai fazer, irmão. A gente já, de quebra, passa em cima de dois inimigos ainda. Vai, vira. Solta, desenrola aí o jogo. FPS é 25, 26, 10, 12. Porra, véi. Aí não vira, hein. O que é o tamizar? Aqui é piloto de... De carruagem, irmão. Como assim, velho? Sai, velho. Olha o cara do meu próprio time querendo... Fry. Não era o nome do maluco lá na carta, não? Ixi, olha aí. Minha carroça está... Capengando, hein. Você preservou minha honra e salvou a minha vida. Eu sou a Elizabeth. Não gostaria de descer e sentar ao meu lado para que eu veja seu rosto? Vamos lá, vamos... Trocar ideia com a Elizabeth. Um pedido de ajuda. Queridos papai e mamãe, quando vocês lerem isso, eu provavelmente estarei morta. Eu não posso me casar com uma arqueia esposa, pois amo outro. Eu devo escapar deste tirano bruto, mas sei que se eu fizer ele irá me caçar. Tenho tanto medo, eu os amo. Então, adeus, sua filha Elizabeth. Ué? Eu estava dormindo? Eu estava sonhando? Eu estava prestes a ter um ataque, mas o que raios aconteceu? Apenas um sonho, ou algo assim. Ué? Bagulho louco, irmão. Você é louco? Hum... Tá. Que seja. Fizemos a missãozinha... Roubo de trem. Também dá XP, dinheiro e... Tem outro aqui, ó. Do... Charles Dickens. Praça Berkeley, número 50. Vamos lá. Sempre aperto o M pra... Tem uma carroça aqui, gente. A gente já pega uma carroça e já... Ô ladrãozinho. Ô, me deu um olé, irmão. Opa. Aí, enfriou o dedo na cara, ameaçou. É, tio. É, só falta falar a minha língua. Ah, irmão. Você toma cuidado aí, ficar esfregando essa minhoquinha aí, rapá. Vai tomar uma facada no bucho. Nossa. 900 metros até a minha próxima missão. Ainda bem que tem uma carroça aqui que a gente já pode... Olha que é dois cavalos, dois cavalos. Não tem nenhuma... Olha que merda, hein. Não tem nenhuma carroça aqui que a gente pode roubar. Ali, que não tem ninguém, lógico. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou cortar... O vídeo aqui... Pra... Na hora que chegar no... No nosso objetivo ali. Beleza? Então... Daqui a pouco a gente volta aí. Na hora que eu chegar lá perto lá, eu volto com o vídeo. Segura as pontas aí, galera. Beleza, galera. Chegamos aqui. A nossa próxima missãozinha. Vou até deixar minha carroça aqui. Ih, caraca. Bati. Porra, velho. Eu fiz uma baliza mó. Olha só. Subiu um pouquinho na guia. Como que assim? Como que pegou no... No poste? Tá errado isso aí. Vamos lá. Vamos trocar ideia com... Charles Dickens. Investiga a casa mais assombrada de Londres. Pô, esse cara é cheio dos bagulho mal assombrado, velho. Toma uma água aqui pra dar uma... Ah, é. Ele é os aficionados por... De todos que adentram. Ultimamente, há muitas histórias estranhas sobre este local. Dizem que o relato mais antigo de uma assombração... É o espectro de uma menina que foi assassinada por um criado. Ela podia ser vista nas janelas do sótão... Chorando e torcendo suas mãozinhas... Em agonia e desespero. Credo, velho. Chegue a casa assombrada. Porra. O tiozinho tá aqui, ó. Ah, tem que pegar o jegue aqui. Outra lenda diz... Que o sótão é assombrado pelo espírito de uma jovem mulher... Que supostamente se jogou da janela do andar superior... Para fugir do seu tio abusivo. Relataram ter visto o seu fantasma... Gritando pendurado na borda da janela. Um senhor, James Jasper... Foi dono desta residência por um tempo. Um mestre de couro... E viciado em pópio. Seu sobrinho, Edward, foi noivo de uma das pupilas de Jasper. Uma bela e delicada rosa. Porém, Edward desapareceu sob circunstâncias misteriosas... Seguido pelo próprio Jasper. Talvez o luto tenha enviado ele de volta para os suaves braços de seus narcóticos. Então, são... São umas histórias aí de terror aí. Uns fantasmas, mais ou menos, hein, velho. Chegamos aqui. É aqui? É aqui, hein, irmão. Cadê a menininha no sótão? Olha o sino tocando. Um monte de rato. Embora misterioso, este fenômeno é facilmente produzido por tubos pneumáticos e fálvulas. Há relatos de que um jovem rapaz foi enjaulado no sótão. Sua única conexão com o resto do mundo sendo um pequeno buraco na porta. Um jovem que foi levado à loucura por seu isolamento extremo. Todas as lendas parecem focar neste cômodo em particular. Uma brisa repentina. Nada mais. Bom, Céus, talvez, talvez eu devesse esperar aqui enquanto você investiga a fonte daquela risada que não é nada perturbadora. Uma criancinha aqui. Derrubar a criança. Derrubar uma das crianças. Vai, corre. Velho, direita, óbvio. A moleque corre pra caralho, hein, velho. Boa, moleque. Opa, peguei. Me solta, idiota! Encantador. Agora me diga, por que estavam naquela casa? Por que quer saber? Fale logo. Tudo bem, tudo bem. Estávamos lá pelo tesouro. Encontramos uma chave pra uma passagem secreta. Que passagem secreta? É, a número 50 tem uma passagem secreta. Aqui, cega. Me deixe em paz. Você precisa... Vai, porra! Ae, matei. Nossa, velho. A mina se intrometeu no bagulho aqui na conversa. E quase me matou ainda. Não pode nem resolver um... Um mistério sozinho, sossegado. Tem um tesouro, então, na casa. Não dá pra entrar por aqui, não? Tem que dar a volta mesmo, né? Charles Dickens. Encontrei uma fechadura, mas não uma chave. Está aqui. Opa! Tiozinho, se eu fosse você, deixava eu ir na frente, hein? Então é assim que funciona. Impressionante. Você não sai, eu da minha casa! Pra trás, Charles. Bom Deus. Eu fiz em minha mente. Eu fiz de novo e de novo. Este cômodo aqui. Mas não adiantou nada. Saquear o corpo dele, lógico. Não tem mais nada aqui pra gente... O mistério me churuca, hein, irmão? Falar com o velho. Opa! Não é por aqui. Nossa, a mina corre meio forçado, né, velho? Parece que apareceu um bagulho ali pra me mexer, mas não. Então, o mito foi descreditado. Não havia fantasma na Praça Berkeley. Apenas uma alma miserável, levada à loucura e assassinato por culpa e intoxicação. Acredito ser o suficiente para um bom livro. Me pergunto se ainda consigo escrever mais um. Praça Berkeley, número 50. Completamos aí mais uma missãozinha. E ganhamos aí a bengala do Charles Dickens. E eu já... Vou pro telhado. Eu gosto de ir pros telhados, irmão. Ganhei um ponto de habilidade. Tem uma carruagem ali pra roubar suprimentos. Mas eu não quero. Vamos ver se tem alguma missãozinha rápida por aqui. Tem mais uma do Charles Dickens aqui. Porra, meu. Memórias do Charles Dickens. Eu preciso liberar essas coisas assim. Essas áreas, né? Em vermelho aqui. Mas não dá tempo. Eu não tenho tempo. Quero ver se eu consigo jogar pra... Pra conseguir liberar tudo isso daí. É osso. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay. De Assassin's Creed Syndicate. E... A gente se vê no próximo vídeo, então. Beleza? Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui. 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 Oi, Oi, Oi